Nesse ano de 2017, a Intercom faz 40 anos de atividade. Ela foi fundada em 12 dezembro de 1977. É uma data muito representativa porque é a data de constituição das sociedades científicas mais antigas do país e na área de comunicação, a mais antiga ainda em atividade no país. Marcando esse aniversário, o ponto alto das comemorações será exatamente no Congresso Nacional de Curitiba, que vai ser de 5 a 9 de setembro, na Universidade Positivo, em Curitiba. Ainda durante o ano, está previsto também a realização de um evento em dezembro, exatamente para marcar o aniversário. Mas todas as atividades da Intercom, começando com o seminário que a gente está realizando hoje sobre mídias alternativas e alternativas da comunicação, expressa um pouco o papel da Intercom ao longo desses 40 anos, que é esse vínculo, não só com a academia, mas também possibilitar o vínculo com as discussões cadentes em relação à mídia no cenário contemporâneo na sociedade. Então, temos vínculos de natureza mais relacionada à profissão e a questão da própria pesquisa em publicidade. Há também a discussão do ensino da publicidade e das questões de transformação desse ensino em função das transformações do mundo contemporâneo, numa outra modalidade que a gente tem de fórum de discussão, que é o ensino, que se chama ensino de comunicação em SICOM. Então, a gente se relaciona, procura atender às várias vertentes que interferem diretamente na questão da publicidade. A gente está produzindo e preparando e organizando alguns eventos especiais. Entre eles, é um livro que a gente vai lançar em setembro, justamente no período do Congresso Nacional, que é um resultado de um trabalho que a gente tem desenvolvido nos dois anos atrás. A gente fez uma série de entrevistas, entrevistas profundas, de história oral, com todos os ex-presidentes da Intercom. Então, são 11 ex-presidentes e mais a Marial, o presidente atual. Então, são todos os presidentes e estamos fazendo um livro em dois volumes, que está ficando muito bacana e é um livro que, através das histórias individuais, das trajetórias profissionais de cada um deles, dos ex-presidentes e da atual presidente, você tem ali a história da própria Intercom, como ela começou e todas as transformações que ela foi sofrendo como entidade, que se confunde muito também com as próprias transformações do campo da comunicação. A Intercom inaugura e ajuda a fundar e a institucionalizar o campo de pesquisa da comunicação no Brasil. A gente publica e comunica desde as mídias tradicionais, as redes sociais, etc. Mas, como ela tem essa enorme interdição de 40 anos, existe quase que uma expertise natural. Esses congressos têm um público extraordinário. Para ter uma ideia, o Congresso Nacional tem em torno de 5 mil participantes. É um dos congressos maiores na área, se não for o maior da área de ciências humanas, só perde para os de medicina, no Brasil. Os regionais têm em torno de 3 mil participantes, 2 mil participantes, dependendo da região. Claro que a região norte tem menos por causa da dificuldade de transporte, etc. Os diretores regionais, por exemplo, eles também têm todo um trabalho específico junto às instituições, com os alunos. Então, tem pré-eventos de mobilização. Um dos nossos diretores, você sempre brinca, é o trabalho de esquenta do Congresso. Então, fazem alguns pequenos eventos regionais para mobilizar os alunos, sobretudo, aí no caso, sobretudo os alunos de graduação, muitos que não conhecem o que é a Intercom, para que eles conheçam o que é a Intercom, as várias possibilidades de participar em diferentes modalidades. Então, o aniversário de 40 anos mostra não apenas essa maturidade acadêmica, mas a continuação das ações ao longo de todo esse cenário do ano 2017. Eu participei de dois eventos, dois seminários da Intercom e fiquei muito feliz porque percebi que foram eventos que deram oportunidade a que diversas correntes da atividade da comunicação, especialmente na internet, se manifestassem. Acho que é um trabalho que a Intercom faz, que merece todos os elogios e eu sugiro é que a Intercom não corra mais o risco de me convidar, porque isso pode ser um grande período. ... ... ...